E agora, já estamos chegando perto do finalzinho do programa, vem aí a Marina Ferrari, o José Ilan com o Central Fox, mas ainda temos alguns minutos pela frente com um assunto importante, Mercado da Bola, a vinheta no ar. Agora quem dá bola é o Santos! E a informação é de que Gabigol e o Santos Futebol Clube chegaram a um acordo em termos salariais. O Gabigol aceita receber o que o Santos propôs. Tem a situação envolvendo o Santos e o Inter de Milão que não está resolvida, mas já é um avanço. O Gabigol aceitou. O Santos ofereceu o X e ele falou, ok, topo. Vamos tentar resolver agora com os chineses e italianos. Receber menos, Kessat? Receber menos. A conta é a seguinte, eu descobri hoje... Gente, eu quase caí da cadeira com essa... Por que, Kessat? Porque é o seguinte, o Gabigol recebe da Internacional, ele estava no Benfica, o Benfica pagava metade dos salários, a outra metade era da Inter. Ele recebe livres de impostos em reais, 1 milhão e 300 mil reais. Caiu da cadeira, Kessat? Estou me levantando aqui. Quanto que ele recebe? Vou repetir, 1 milhão e 300 mil reais da Internacional e de Milão. O que é isso? Ou seja, a Inter paga metade e o Benfica paga outra metade. Então a Inter topa pagar metade. Vamos fazer uma conta rápida? Metade de 1,300, 650. Perfeitamente, Kessat. Perfeito. Você tirou 10 na aula de matemática. A metade de 650, agora eu estou na outra metade que será do Santos, ou seria do Santos. A metade de 650 são 325. O Santos pagaria isso? O Santos vai pagar 325 e aí o Gabigol abre mão da metade e da metade. Entendeu? Ou seja... Bom, né? É. Dá para pagar a fira. Então, para fazer uma conta bem rápida. Ele ganha 1 milhão e 300 mil da Inter, agora ele vai ganhar menos 300 mil. Ele vai ganhar só 1 milhão. Pô. Só. E ele aceitou isso? Pensou muito e tal de... Ah, não sei se eu devo aceitar. Não tem nada assinado ainda, mas a tendência é que aconteça isso, porque assim... Ah, meu Deus. Digamos que ele volte atrás. Se não colocar no papel, também não adianta só na palavra, porque é um caso muito difícil. Mas, se não aceitar dessa forma, não tem como o Santos pagar 650 mil reais, que é a metade da Internacional. O Queçada, e esses 325 mil estão dentro do teto do Santos? Tem 25 mil reais a mais. Só que o presidente do Santos falou para a gente, contou aqui para a gente... Esticar a cordinha um pouco, né? É. Mas esticar a cordinha com 25 dá, né? Quem paga 300, paga 325. É. E o Sele falou que poderia fazer um pequeno serviço. Eu pensei que esticar a cordinha seria daquela esticada de tipo 405. Quase arrebentar, né? 500 paus. Não, mas é 325 mil. E outra, gente, 325 é dinheiro que não acaba mais, né? É. Muito, né? Dá para comprar o leitinho das crianças, né? É. Nem para ver se... Ah, não é só uma breda, né? Dá. Imagino você com esse dinheiro. Mas o detalhe é o seguinte... Para muita, 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 muita gente... Dá para fazer independência financeira com 325 mil. Agora... Muita gente faz com 25. Com 25. Ele aceitou... Muita gente faz com 25 reais. Resta agora convencer os chineses e italianos da Internacional. É. No negócio. É isso que está pegando. É, mas assim... A Inter já pagava metade dos salários no momento em que ele vai para o Benfica. Então, para a Inter continuar pagando metade... Agora, que péssimo... Que péssimo negócio, né? Vamos falar da Inter. Não temos nada a ver com a Internacional, mas... Que péssimo negócio da Inter. Ficar gastando 650 mangos com um cara que... Realmente... E gastou 30 milhões de euros. Gestão de futebol. A gente fala de gestão de futebol e faz críticas aqui no Brasil, né? O dinheiro é da Inter, da China. Cada um faz o que quer, mas... Tem umas burrices que os caras fazem que é difícil a gente, como analista, explicar aqui. Não, e ele foi apresentado... Eu me lembro que a proposta da Juventus e da Inter, a proposta da Inter era maior... E ele foi apresentado pelo principal patrocinador, com pompe e circunstância. Uma grande revelação do futebol brasileiro. Campeão olímpico. 30 milhões de euros foi feito em investimento. E até agora, um ano e meio depois, realmente não aconteceu. Tomara que aconteça a partir de agora. Que ele volte para o Santos. A madureça, aconteça e... Há uma divisão de staff da carreira dele, né? E aí você entende, staff você amplia. Tem o tio que opina, o pai, a mãe, o empresário, o amigo, aquele que... É aquele amigo que vai ficar pendurado no jogador até o final da carreira dele. Depois que o jogador não tiver dinheiro, o cara some. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Então, todo mundo dá opinião, né? Tem gente que dentro desse staff acha que ele não deveria voltar. Não deveria voltar. Não deveria abrir mão desse salário. Deveria continuar lá na Europa. Porque dá a ideia de que ele fracassou na Europa. Mas, gente, não é que dá a ideia. Ele fracassou na Europa. Isso é fato. Fracassou, volta e pode voltar. Tem a outra parte. Eu estou ao lado dessa parte. Eu não faço parte do staff dele, mas estou opinando aqui. Eu creio que ele deva voltar para retomar a carreira aqui no Brasil. Se deu bem no Santos, conhece a cidade, a torcida, uma parte da torcida, acho que uma parte da torcida gosta dele. Retoma a carreira e depois volta para a Europa. É um caso diferente do Paulo Henrique Gans, que já tem, já tem, é novo ainda, mas tem cinco anos a mais do que o Gabigol, tem 26 anos, quer dizer, já tem um tempo menor de recuperação. O Gabigol tem 21 anos, tem muita coisa pela frente. Então, parece que é o único caminho que tem o Gabigol, o Santos. É isso aí. Não tem, até porque foi escolhido recentemente o pior jogador estrangeiro da Itália. Outros clubes foram atrás dele, lembra aquela história do Flamengo, né, João? O Flamengo fez uma sondagem, o Grêmio fez sondagem, o Cruzeiro, o São Paulo, mas realmente o salário de 1,3 por mês é um salário de China, né? Os chineses pagam isso daí para alguns jogadores que atuam. Muito bem, então é isso, essa é a informação. E a disputa entre Manchester United e Manchester City por Alex Sanchez, hein? Guardiola versus Mourinho. Tudo estava encaminhando para que Alex Sanchez fosse para o City, até porque vai ser a última oportunidade do Arsenal pegar um gol de dinheiro com o Alex Sanchez, porque o contrato dele termina no meio do ano, mas Mourinho entrou firme na negociação, hein? Para o Gabriel Jesus, aliás, é muito melhor que ele vá para o United. Pois é, é melhor? É melhor, porque ele vai disputar o Agüero e está muito bem nessa temporada. O Alex Sanchez é muito bom? O Alex Sanchez pode jogar pelo lado esquerdo, onde joga o Gabriel Jesus. O Guardiola dizia que enquanto o Mendy não voltar, ele não quer jogar com o Gabriel Jesus pelo lado esquerdo, porque ele acha que ele perde profundidade. Quando o Mendy voltar, pode ter o Gabriel Jesus pela esquerda e o Agüero pelo centro. Mas o Sané tem jogado bem a maior parte das partidas e o Agüero está fazendo uma temporada muito boa. Então, se joga o Alex Sanchez, ele joga do lado esquerdo. O Gabriel Jesus perde uma oportunidade de entrar num lugar desses. Muito bem. O Manchester United ofereceu jogadores e também algo em torno de R$ 109 milhões, mais jogadores para ter Alex Sanchez. Falando em lesão, o Gabriel Jesus esteve em Barcelona mais uma vez, passou por uma reavaliação da lesão, da cirurgia e felizmente a notícia é boa. Mais uma vez constatada que a lesão não é grave e ele deve retornar aos campos no final de fevereiro, início de março. Notícia maravilhosa. Ainda bem que não é grave, porque só que o Guarjela mandou ele viajar para lá e para cá, se fosse grave, tinha gravado mais. É verdade, mas com aquele jatinho lá, fica tranquilo que não vai... Nem a turbulência dá problema, amortece a turbulência. Então, está tudo bem com o Gabriel Jesus, ligamento colateral, ele com fisioterapia vai se recuperar e estará em campo em breve para ajudar a seleção brasileira. Meus amigos, quem ganhou a enquete, hein? Borja, escolhido pela maioria com tranquilidade, disparado na opinião do nosso público. Borja é o gringo que vai arrebentar aqui no Brasil em 2018. Valeu, Eugênio. Valeu, João. Obrigado, PVC. Queçada, um grande abraço. Carlos e Simão também. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Vem aí uma dupla que você respeita. José Ilan e Marina Ferrari com o Central Fox. Amanhã, 5h30. Estaremos juntos com o Expediente Futebol. Valeu, galera. Expediente Futebol.